Vamos ficar de pé, irmãos, vamos ficar de pé. Ô glória, chegou a hora de nós ouvirmos o pregador dessa noite, o pastor Jonathan Poissonaco. E que Deus possa te usar de maneira especial. Fique à vontade, meu Senhor. Vá na pregada. Meus queridos irmãos, eu vos saludo com a paz do Senhor. Abra comigo a sua Bíblia no Livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Que Deus concede outra vez estarmos em sua presença, em seu nome dele. Com esse privilégio, como já foi dito aqui, que nem todos têm. Mas, quero aqui também, louvar a Deus pela vida da minha esposa. Louvar a Deus pela vida do pastor desta congregação aqui desta igreja. O pastor Everaldo, sua esposa e irmã Bia. Os pais estão nos põe a minha estima. Quero aqui louvar a Deus pela vida da liderança. Deste departamento que está na frente deste congresso. Irmã Flávia, irmã Zilda. É isso mesmo. Mãe Jéssica e irmão Josimar. É um prazer, é uma alegria. Sinto-me honrado pelo convite de vocês. Tá bom? Que Deus vos abençoe de uma forma especial. Em nome de Jesus. Deus abençoe os obreiros desta casa. O Diácono Josimar, Diácono Anoel. O Operador Levi, o Velto. Todos os demais. Às vezes esqueci o nome de alguém. Feliz de rever. Que o irmão Hermínio, o irmão Henrique. Deus abençoe a todos. Ao presbítero Kaique. Que eu ainda conheci ainda bem. Mais novo, né? E já era um servo de Deus. Empenhado na obra do Senhor. Ao lado de sua mãe ou avó. Avó, né? E vi aquele menino, né? Com aquele compromissado com Deus. E fico feliz de saber que hoje é um hombre honrado na casa do Senhor. Ao amigo Valdson. Evangelista. Deus abençoe de uma forma especial. Tá bom? Ao pastor José Carlos. Meu amigo e irmão em Cristo. É. Com cunhado. Ele fala que... Eu não sei quem inventou esse nome, né? Mas... É feito demais esse nome. Sério corte. É um irmão que... Que tenho, né? A minha cunhada, Daiane. Minha sobrinha Radassa. Deus abençoe. Pastor Marcelo. Meu amigo de longas datas. Mãe Ivanilda. Feliz de ver aqui essa caravana. Os irmãos que acompanham. Pastor. Creio que em breve nós estaremos juntos com vocês lá. Tá bom? Dando glória a Deus. Só não avisa o dia, senão o povo não vai. Tem que ser surpresa. Meus irmãos. Atos capítulo 1. Versículo 8. Se eu esqueci o nome de alguém, me perdoe. Mas sinta-se abraçado por mim, pela irmã Andréia. Temos um grande carinho por este trabalho, por esta igreja. Amém? Deus abençoe. Atos capítulo 1. Versículo 8. Somente. O tema deste congresso é poder e fortalecimento. Diz assim. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria. E até os confins da terra. Quem pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Tome seu assento, por gentileza. Lembrando que, como já foi dito aqui, e enfatizado pela irmã Iva Milda, nesta casa nós temos liberdade de glorificar a Deus. Nesta casa, nós viemos com o propósito de adorar a Deus. E eu tenho certeza que Deus continuará derramando poder e glória sobre as nossas vidas. Meus queridos irmãos, eu quero trazer-vos uma palavra. E tenho certeza que está enquadrada dentro deste tema. Peço a atenção dos irmãos, para que venhamos lutar para sermos objetivos e não avançar o horário, ou pelo menos não avançar tanto, devido aqui à extensão da importância desse tema para as nossas vidas. Meus queridos irmãos, vamos então pegar como base o Novo Testamento, não que o antigo não seja importante, mas para ganharmos aqui um pouco de tempo. nós observamos que a ação do Espírito Santo, no Novo Testamento, ela acontece após um período de silêncio de Deus com o seu povo. E vai nos dizer a Bíblia Sagrada que havia uma mulher por nome Maria, que estava prometida a casamento para José, que em um belo dia se encontra grávida e ela ainda não havia casado com José, ainda estava noiva, e era preocupada de que como contaria isso para José, temendo perder ali quem sabe o seu casamento e também ser apedrejada, porque era um costume da época, ela fica preocupada, mas ela conta para José, dizendo, olha José, eu não fiz nada de errado, mas um anjo me apareceu e me disse que eu conceberia e daria a luz ao Filho de Deus. José fica meio assim preocupado, não sei se com medo da tarefa de ser o responsável pela educação do Filho de Deus, mas preocupado com aquela notícia que recebeu, ele então resolve deixá-la secretamente, para não infamá-la, para não trazer a ela uma má fama e levar sobre si a culpa, como que se fosse um covarde e fugiu e abandonou uma mulher grávida, que ele mesmo havia sido culpado, para que ela não fosse apedrejada. Então agora, quando ele planeja e mora, a Bíblia diz que de madrugada, irmã Ivanilda, o anjo aparece a ele dizendo, José, não faça isso, não faça isso, Maria está grávida, mas esta gravidez, ela é obra do Espírito Santo de Deus. Aleluia! José então se sente confiante, e agora passa-se um tempo, a Bíblia diz que Maria, a sua gestação começa ali, a então gerar-lhe, Jesus está sendo gerado dentro do seu ventre, ela vai visitar uma prima chamada Isabel, e quando ela chega naquela região, para visitar Isabel, sua prima, que também está grávida, você vai saber de quem? A Bíblia diz, que quando ela chega à porta, do lado de fora ainda, Isabel está lá do lado de dentro, ela diz, Isabel, minha prima, quando ela ouve a voz de Maria, a Bíblia diz que a criança mexeu dentro do seu ventre, e ela foi cheia do Espírito Santo de Deus. Ela já transborda, cheia do Espírito de Deus, Maria do mesmo jeito, porque as crianças saltavam dentro do ventre, no ventre de Maria estava Jesus, e no ventre de Isabel, estava João Batista, e elas cheias do poder de Deus naquele lugar. Glória a Jesus! A Isabel diz, quem sou eu? para que a mãe do meu Senhor venha me visitar. Deus tem poder para as nossas vidas aqui nessa noite. Glória a Deus! Glória a Deus! Passa-se! O tempo, vamos avançar e já vamos passar para... Quando Jesus estava com cerca de 30 anos, Ele se aproxima-se junto ao Rio Jordão, onde havia um homem. Quem? João Batista, primo de Jesus. João Batista está batizando, e João Batista está pregando, e batizando o batismo de arrependimento. Jesus chega junto às margens do Rio Jordão, e Jesus contempla João batizando, só que de repente, João olha e vê Jesus. Aí Jesus olha para João e diz, eu vim ser batizado. João falou, não, o Senhor, eu batizar o Senhor, não, eu que careço ser batizado por ti. Mas Jesus diz, não, mas que seja assim para que se cumpra a justiça. E o povo tudo olhando sem entender por que aquele tratamento de João para Jesus, porque as pessoas não conheciam quem era Jesus. Não sabia que Ele era o Messias. Mas João continua olhando. Enquanto Jesus é submerso à água, e Jesus levanta, a Bíblia diz que os céus se abrem. A voz ecoa lá de cima, dizendo, este é o meu filho amado. O povo não está entendendo, pensando, quem sabe que foi um trovão, mas a voz de Deus ecoou. João olhou e viu como uma bomba descendo e pousando sobre Jesus, a eslombrada dizendo, Ele, Ele. Aí o povo vem, Ele, quem, João? É Ele, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém, João! Obrigado, Jesus! Como assim, João? É você que batiza aqui no Jardão, é? Mas eu batizo com água, e Ele batiza com o Espírito Santo, e com fogo, e com fogo, que recebe graça, que recebe graça de Deus. Tem fogo aqui nessa noite. Tem fogo aqui nessa noite. Vai passando-se os dias, e o ministério de Jesus continua, Jesus foi para o deserto, ficou 40 dias, sem comer, jejuando, e ali de repente chega o diabo para tentar a Jesus, mas com a sua tentativa fracassada, e Jesus continua o seu ministério. E a Bíblia vai te dizer, que lá em Cafarnaum, acontece algo maravilhoso. o Espírito posou sobre Jesus. Lá no Jordão, o diabo tentou confundir, ou colocar em dúvida a paternidade de Jesus, dizendo, se tu és o Filho de Deus, mas a voz já tinha ecoado lá no Jordão, este é o meu Filho. Lá no Jordão, Lá no Jordão, Lá no Jordão, Aleluia, Aleluia, Jesus está pregando dentro de uma casa, não comportou todas as pessoas, porque onde Jesus ia, a multidão acompanhava. Aí de repente, meu irmão, Jesus está lá dentro pregando, e o povo de fora querendo entrar, não tinha jeito, quem estava lá de dentro não queria sair, nem se quisesse. Aí meu Caíque vem chegando a umas pessoas, com um homem carregando na cama, um paralítico. E ele chegou na porta, olhou e falou, não tem como entrar pela porta, o jeito é entrar pelo telhado. Despegaram a casa, tiraram ali o telhado, e desceu aquele homem pelas cordas, colocaram o homem na frente de Jesus. Do jeito que Jesus estava pregando, Jesus continuou, olhou para o homem, continuou pregando, olhava para o homem, continuava pregando. Aí de repente, Jesus olha para ele, com um olhar de misericórdia, pastor Marcelo, e vai dizer, filho, perdoado te são os teus pecados. E Jesus continuou pregando, hein, Mãe Padilha? Jesus continuou pregando. Aí os fariseus, os que estavam ali, só para ver o que ia virar, eu tenho certeza que não tem crente desse jeito aqui nessa noite, não. Que veio só para ver se ia virar alguma coisa, se essa festa ia acontecer mesmo, que ele está aqui, é o dono da festa. Quem é isso? Para perdoar pecado, aí Jesus para a pregação, olha para aquele povo, e diz, qual é mais fácil? Dizer a esse homem, perdoado são os teus pecados, ou dizer, pega tua cama, levanta e anda. Eles ficam calados, eles ficam calados, Jesus está pregando, aí Jesus olha para ele e diz, olha filho, já perdoei os teus pecados, agora, para que todos aqui saibam, que o filho do homem tem poder, que o filho do homem tem poder, para fazer a milagre, levanta, levanta, toma tua cama, e anda. e anda.